Agora, proceder à posse dos vereadores eleitos. Antes, vou ler o juramento e, posteriormente, para aqueles novatos como eu, se levanta e dirá, assim eu prometo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República e do Estado de Pernambuco. Observar suas leis, promover o bem coletivo e exercer o meu cargo sobre a inspiração das tradições de lealdade, bravura e patriotismo do povo pernambucano. Vereador José Costa, vereador Flávio Guerra, vereador José Vanildo, vereador José Favre Vasconcelos, Vereador José Amaro de Melo, vereador Severino Machado, vereador Salatiel, vereador Rinaldo Aprigio, Vereador José Favre Vasconcelos, vereador Jânio Piancó, vereadora Lucila Medeiros. Declaro empossado os vereadores eleitos, os quais agora compõem o Poder Legislativo Municipal. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República e do Estado de Pernambuco. Observar suas leis, promover o bem coletivo e exercer o meu cargo sobre a inspiração das tradições de lealdade, bravura e patriotismo do povo pernambucano. Obrigado. Após os vereadores, 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 prefeitos, 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 dando prosseguimento aos nossos trabalhos, façam todos a palavra a um vereador que lhe deram bem para o presidente. Meu querido e nobre prefeito eleito pela vontade do povo, José Arruda, vice-prefeito Jeová, Maria Aragão e a sua esposa, vereador mais votado do nosso município, Gilson do Banco, Lucila Medeiros, a ex-presidente dessa Câmara, nosso padre e demais, meu amigo Arthur, Flávio, Nildo, Zé Amaro, Salatiel, Rinaldo, Fá, Jânio, Bil Machado, enfim, a todos que aqui se encontram presentes. Primeiramente, quero agradecer a Deus, porque se não fosse Ele, eu não estava aqui onde estou hoje, não a mim e nem a vocês. Quero agradecer a um homem, um homem simples e humilde, que é muito honra, este homem que nesta luta, quando eu estava nas dificuldades, foi quem me deu a mão, um homem que em momento nenhum, sempre quando eu, na campanha, quando eu estava querendo chegar no abismo, ele me dava a mão e tirava. É meu querido pai, Zusa da Rede. E a vocês, quero deixar aqui, eleitores, um agradecimento pelos votos que eu obtive. 586 votos, fui candidato pela primeira vez, fui eleito pela vontade do povo, por isso que eu estou aqui hoje. Então, povo, muito obrigado. Eu quero deixar aqui, que no ano de 1997, que a todos aqueles que não realizaram o seu sonho 96, que se virem realidade ao decorrer deste ano. E neste momento, vou aproveitar uma oportunidade ao nosso prefeito, não sei se nem é motivo, ou até mesmo a hora, mas prefeito, faço um apelo, neste momento, tome as providências sobre a água de Surubim, que Surubim, em muitas poucas causas aqui, tem água. Vamos se unir, vamos pedir ao nosso deputado, vamos ao deputado federal, ao governador, até mesmo se unir à oposição, contanto que traga água para o povo de Surubim. E a zona rural, que aqui eu sei que tem meu povo, do Lero e de onde as localidades, não só o prefeito, fique só em Caminhão Pipas, porque Caminhão Pipas não vai resolver o problema, resolve simplesmente um período de dois ou três meses da seca. Espero que a gente junto, possamos furar vários poços, ou então fazer várias caixas d'águas, para o povo das minhas localidades, localidades dos nossos vereadores, tenham mais água. Vou me despedir de vocês, com a consciência tranquila, a quem aqueles que depositaram o seu voto, tenham certeza, como um dia eu vou morrer, que eu saberei honrá-lo, dentro do meu, aqui dentro daquela municipal. Então, meu povo, meu muito obrigado, e até outra oportunidade. Meus amigos, Uma vez empossados o Poder Executivo e Legislativo, vamos agora fazer uma pausa de cinco minutos apenas, para em seguida realizarmos a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Sorumim. Uma pausa de cinco minutos apenas. A eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Sorumim. Foi apresentada apenas uma chapa porque deu choque aqui. Foi apresentada apenas uma chapa concorrendo a essa mesa, diretora desta casa. que é composta da seguinte forma. Presidente, Jânio Fernando Piancó da Silva. Vice-presidente, Salatiel José de Lima. Primeiro secretário, José da Costa Silva. Segundo secretário, Rinaldo Aprijo dos Anjos. Casa das Sessões Euclides Mota, Surubim, 1º de janeiro de 1997. Convido, então, a partir deste momento, o vereador Jânio Piancó a vir fazer a sua votação. Em seguida, convido a vereador Jânio Piano, vereador Arthur do Rigo para efetuar sua votação. Vereador Josafat Siverino, fazia a 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 sua votação. da eleição para a presidência do município do Almeida 97, 98. Hoje, falando que daqui a pouquinho, nós também estaremos defendidos da Prefeitura Municipal do nosso município. O resultado da eleição. Para presidente, temos o candidato Zânio Piancó, tivemos nove votos. E quatro em branco. Para vice-presidente, tivemos também nove votos e quatro em branco.